Gabriel Olha o Guto Guto faz a jogada individual ainda Guto vem para a jogada individual Vai finalizar, finalizou e o gol Finalizou com a perna direita Faltando 7 minutos Para o término do primeiro Olha o gol Gol Para a equipe do Cangu Suense Agora foi o Cangu Suense quem chegou Chegou com perigo, a bola na trave Olha o gol Olha o Trianon chegando aí, vai sair o contra-ataque A equipe do Cangu Suense com o Guto Guto vai chegando, finalizou Finalizava, Miguel foi bem ali Cortando essa bola dali Ela sobra agora para Felipe, Felipe tem ela Ali no meio da quadra, sobe mais uma vez para Guto Guto, finalizou E mais uma vez Guto é o nome do gol, Ademir Boing É, o Trianon foi sair jogando E errou Olha lá o gol Está jogando do lado com o Carol Erro na saída, outra vez Luana atira o cruzado É rede Distribuidoras de bebidas, gás e companhia Há 18 anos fazendo parte da sua história Lá bola para dentro É gol Pela marcação, Marinete conduziu O passe do lado para o Carol Dominou Pelo lado esquerdo Aparece ali na frente Para bater Vai a torta É gol Erechim fica com a bola para Leandro Leandro Ariel Ariel devolveu para Erechim Foi muito bem Olha o gol Olha o gol Olha o gol Domina ela Agora toca para Márcio Birantz Márcio Birantz domina Toca para Leandro na frente Leandro devolveu para Márcio Birantz A finalização e o gol O perdão cruzado A Vila vai perdendo o jogo para o Independente Por 2 a 0 Vem a equipe lá com o chapado O chapado domina Bateu 1 minuto 30 segundos para o término do jogo Vence com justiça o Independente Pelegrino Olha o gol Olha o gol Então esse número 8 Então Inclusive agradecer ao professor Pelo trabalho Lá vem o Tiagueira Vem avançando O passe é para o Rafael Batida Na partida E a Cheyenne Romer Feltz Também mandando boa noite Valeu Cheyenne Trabalhou conosco Lá no Olha a batida Gol 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 Dois por mim Dois por Gilmar Um de cada equipe E aí no finalzinho Gol Gol Indicações do melhor em quadra Tiagueira Vem avançando Acaba resbalando Tiagueira O passe para o Rafael Agora teve que passar Para a associação Trairagem Futsal Ali o Pablo Vem avançando Gabriel Arremate O passe e o gol Gol Olha o passe Agora de efeito Acabou não dando certo Mas era um passe Diferenciado Do camisa número 9 Do horizonte O Lucas Abatida Rede Show de bola Unanimidade Então aí Tiagueira Três votos Para a caga da partida Camisa número 10 Da equipe do Téus O Pezão Lá Colocou a bola Pela linha lateral Evitando que seria O gol do Trevo Rangel no fundo Tiro cruzado Golaço David Bola para o Rangel Pinho bem na interceptação Rouba para o Namboca Atenção Perdeu a bola Mayander Colocou para dentro Yuri Souza Rangel Tentou a bola na frente Sobrou para o Rodrigo Miller A bola lá do outro lado Para a Gabi O tiro cruzado Gol HDSAT Sistema de segurança Pra ti ficar tranquilo Legal HDSAT Sistema de segurança E que golaço Que golaço Que leva um empate 2x2 A Renove Center Materiais de construção Olha a equipe do Namboca Assim da sua história O término da partida Um chope Rofnum E um troféu Da equipe de transmissão Do resenho Olha o gol do Namboca Binho Regressão do pistola Ela sobrou Para o Guga Limpou Bateu para dentro O Gabi Gol Professores Ele que entende De futsal Olha o Binho Para guardar Binho 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 Gol Isso aí Uma roubada De bola Olha o Guga Guga Gol